Hoje, dia 13 de nove de 2020, 14 horas e 59 minutos, domingo, nós estamos fazendo a revisão do romance do Espírito Schilling, psicografia de Edson Flauzino Senni, e nós paramos na página 12, então vamos ver como que fica. Bom, era tarde e o sol já declinava no horizonte aos fundos da residência do jovem Giuseppe Restart. Com seus 18 anos, ele se encontrava meditando à beira de pequeno caramanchão. Às vezes, Giuseppe passava por um estado alterado de consciência, desdobrando-se em espírito e se vendo na forma de um homenzarrão bruto, fisionomia rústica, e para seu pesar, naquela oportunidade, cometia atos ilegais e imorais. Tal revelação muito o torturava, tais visões o atormentavam com regularidade e, não as controlando, chega a sofrer ataques epiléticos, seguidos de desmaios. Então, ele se recolhe à confiança em Deus, que sempre o avigora em promessas de melhoras. Os familiares de Giuseppe o tinham, o sonhador, sonângulo, anormal, desequilibrado, filho de pais orgulhosos e ricos, os quais se sentiam violentados com a rotina do rapaz. Eles tinham vergonha do Giuseppe. Grandes posses materiais garantiam a estabilidade financeira de sua família, bem como dava ao Giuseppe a oportunidade de penetrar no infinito de si próprio e de apreciar aquilo que sua mente abarcava, sem prejuízos à própria sobrevivência. O pôr do sol sempre o convidava à psicoanáutica, não obstante o seu temperamento estabilizado em atitudes acauteladas e serenas, entre os familiares era ridicularizado e chamado de folgado. Giuseppe, apesar de ajuizado, sereno, paciente, não encontrava as palavras para se explicar aos seus comensais em relação ao tempo empregado nestas introspecções e os benefícios que dela obtinha, se limitando na afirmação de que precisava rever o que fez de errado em outros tempos e que também deveria encontrar os meios de se redimir. O sol se punha devagarzinho, abençoando com seus últimos raios luminosos as serras, os montes, apresentando as belezas celestiais aos que têm olhos de verde. Quando então surge no zimbório o argêntel brilho lunar, Giuseppe Restart a assiste, deslumbrado movimento celestial. Embalado pela sinfonia das aves, anuros, cigarras e grilos que homenageiam em louvores incontidos a sublimidade do Criador, até que meiga, jovem, com suas quinze primaveras, lhe toca gentilmente os ombros. É a sua querida irmã, Diná, a irmã caçula de uma família de três rapazes. Em suas quinze primaveras, Diná compreende e aceita a perspectiva de vida de Giuseppe. Docemente, ela lhe dirige a palavra. O céu está lindo, mano. E parece que você, percebendo a ocasião, iniciou mais cedo a sua peregrinação pelas estrelas. como o vírgula, José desvia seus olhos lacrimosos da abóboda celeste e, fitando a interlocutora, ele comenta, mana, note a beleza do firmamento. As estrelas viajam quais anjos de luz a rasgarem o céu, anunciando o amor entre os homens, distribuindo o sentimento de fraternidade entre os povos, sem limites geográficos, títulos, posses, materiais, raças, castas e cores. Eles, os anjos, buscam renovar conceitos de vida, quais? Os de se ver criminosos e perversos como doentes da alma. Entusiasmado com a sua tese, Giuseppe, com uma das mãos, retribui um leve toque ao ombro da irmã e com a outra ponta para certo sítio na cúpula celeste. Dizendo Observe, mana, preste atenção e conseguirá viver. Envolta na grandeza de alma do Giuseppe, ela olha, mas não abarca, não alcança tal deslumbre. No entanto, ele insiste, ali está, Adina, pudesse eu emprestar-lhe meus olhos, mas estou certo que um dia você também verá. Dinah compreende a emoção do irmão e percebe que ele poderá até desfalecer. Então, ela tenta harmonizar as emoções dele, arriscando interpretar-lhe os gestos e sinais. Mais que um irmão, Giuseppe é um bom amigo que ao pôr do sol costumeiramente se despede do chão da terra e viaja rumo às estrelas, o que causa em Dinah antecipadas lágrimas de saudade. As palavras de Giuseppe são poemas da alma ocasionando a expectativa de reencontro breve, revelador e misterioso. Ela chora ao vê-lo prestes a partir para um tempo e distância conhecidos somente dele mesmo e quem sabe de algum poeta em comunhão com a sua musa inspiradora. Ansiosa, ela sempre aguarda estes reencontros onde a releitura da vida e o entusiasmo muito a beneficia. Giuseppe sempre soube retribuir toda a ira a ele endereçada com muito amor. Ele sorrida à diversidade tem com ele a paz e a distribui fartamente ele ajuda a quem o permite. Quando ofendido ele releva as mágoas e perdoa com ligeireza. É como se Giuseppe tivesse o céu dentro de si e o oferecesse no que há de melhor. ou seja, a sua vivência do bem Giuseppe era todo o coração transparente e autêntico amor a caminho do outro sem ambições orgulho fazendo a outra o que deseja para si mesmo vivendo o bem e a simplicidade. ele falava do amigo e mestre Jesus com intimidade e em todas as oportunidades louvava-lhe o nome e a memória dizendo que a vida do Cristo é a maior história de amor que o mundo conheceu. Entretidos Giuseppe e Diná não perceberam a aproximação do irmão mais velho Saurvi que se intromete no assunto em tom de zombaria. É então sonhador como lhe parece o céu hoje? Você viu outra figura celestial quem sabe não será a chegada do Salvador retornando do céu para arrebatar os crentes. O primogênito da casa não perdia a ocasião de provocar Giuseppe perseguiu sempre a tal ponto de induzir-lhe vertigem somente com a sua aproximação. Saurvi sabedor distor implica-lhe o quanto pode até que Giuseppe desfaleça e ato contínuo Saurvi comunica o ocorrido aos genitores em tom de infarto. Dinah inutilmente interfere nos acontecimentos enquanto Giuseppe permanece ao solo em contrações musculares involuntárias. enviadosamente o irmão mais velho ainda comenta lugar de doido é no asilo. O primogênito indolentemente vai para o interior da casa saindo da varanda abandonando Giuseppe ao sol enquanto a jovem tenta reerguê-lo. Dinah observa impotente o sensível irmão de peito ofegante garganta seca coração apertado olhos brilhantes a ver terem lágrimas quentes quais límpidos e misteriosos cristais rolando pela face espelhando o que estagia no íntimo da alma e na vida ao redor. Dinah impotente para retribuir as belas e oportunas palavras que ouviu do irmão ela simplesmente acompanha aquele anjo a abrir as asas da alma e buscar refúgio em algum recanto dos bem-aventurados. Giuseppe com a consciência expandida pelo desdobramento do corpo tinha a informação das razões que moviam aquela versão por parte de Sarvin seu irmão mais velho bem como da tia a irmã de sua mãe que ocasionalmente aparece por ali e visita tratava-se de compromissos anteriores onde os feriu gravemente na alma e por isto Giuseppe teria que superar as suas antipatias na presente encarnação recuperando laços de afeto que por ele voluntariamente foram rompidos as lamúrias de Sarvin sempre chegam aos ouvidos de Norma a tia reforçando sua animosidade para com o rapaz instantes após outros fraternos se reúnem em torno daquele corpo abatido qual espólio de guerra um troféu em piedade quadro piedoso é observado pelos presentes vês que convulsões gemidos e um princípio de estado cataléptico manifestam-se no corpo do rapaz espasmos contínuos e um processo de paralisação fisiológica até se prostrar inerte se o médico fizesse um check-up em moldes populares atestaria a morte daquele indivíduo por falência cardíaca e respiratória grave lição de vida poderia e pode ser aferida aos observadores deste quadro pelas tantas vezes em que José foi humilhado em decorrência de seu estado de saúde e cuja calma e autocontrole se mantinham diante do cinismo e da impiedade de seus algozes os próprios domésticos Giuseppe nunca se incomodou com as zombarias gratuitas a ele dirigidas por familiares em relação ao seu estado de saúde ele as retribui com perdão autocontrole serenidade e sublimação às vezes sem as janelas da compreensão da alma se fica sem entender por quem os sinos celestes dobram entusiasticamente homenageando os verdadeiros e desconhecidos heróis almas despertas perseverantes que percebem gratamente a solidariedade a verter dos céus em seu socorro o calor fraternal as doces vozes com as doces vozes que em uníssono louvam a misericórdia divina que a todos retribui a possibilidade de se reabilitar junto à própria consciência as situações em que se equivocou e aos corações a quem feriu ainda são desconhecidas estas lições para aqueles que rastejam nos primórdios da evolução mas cujo esforço de si próprio sob os auspícios da perene irreprimível e brutal evolução irão compreender a solidariedade universal e a infinita misericórdia divina são os aflitos e desorientados de todos os tempos que tendo o clamado por piedade ao se lembrarem do passado execrado onde desmereceram a mão alheia e mesmo assim são socorridos pela solidariedade fraternal que carreia toda a criação divina são os irmãos de vanguarda e prepostos do amor cósmico a atenderem os incipientes da estrada da perfeição é a lei da vida a exigir reparação e retribuição carreando esforços para que cada qual possa se exercitar no amor incondicional restituindo a outra as bênçãos e benesses que lhe foram oferidas por predecessores que deixaram diretrizes de luz enquanto caminhava enquanto caminha são as sombras do passado que se tem a enfrentar a semelhança da fênix estas sombras ressurgem incidem e insistem em se materializar ante os olhos extasiados da alma penitente junto a roda do karma de um lado está o olhar de rendição e esperança do coração contrito e arrependido de outro lado a presença severa devoradora dos desafetos e vítimas destes crimes e enganos dos arrependidos é a evolução anímica ofertando reparação e o perdão e o perdão o algoz é beneficiado pela graça divina e muitas das vezes pelo perdão dos ofendidos o que o inspira a também ser permitido e a outrem que a vida siga adiante em paz e segurança compreende que os conflitos e remorsos inúteis apenas paralisam esforços ninguém se esquece da experiência e do fato ocorrido uma vez que a memória deve trabalhar na construção do ser e não na escravidão pela culpa há um passado de equívocos assim permitindo que uma época nova e bem-aventurada se instale e floresça no coração das almas envolvidas arrepender-se e trabalhar na reparação é um leno de todos os despertos para a estrada da perfeição saber onde vou nesta caminhada para não se cristalizar em enganos e seguir adiante em trabalhos abençoados pelo amor as almas tem mistérios que estamos longe de desvendar estagiamos em milênios por sítios evolucionários dormindo no mineral sonhando no vegetal se agitando no animal até o despertar consciente em a humanidade rememorar o que fomos é a retrospectiva do progresso alcançado não há monstro desconhecido a ser trancafiado pela vergonha no porão da memória monstro alimentado pela culpa monstro do qual desesperadamente se aventura a escapar é o passado que nos permitiu exercitar as faculdades da alma que nos proporcionou riscos o do qual é o é o é o o o o o Repetindo. As almas têm mistérios que estamos longe de desvendar. Estagiamos em milênios por sítios evolucionários, dormindo no mineral, sonhando no vegetal, se agitando no animal, até o despertar consciente em a humanidade, rememorar o que fomos. É a retrospectiva do progresso alcançado. Não há um monstro desconhecido a ser trancado pela vergonha no porão da memória. Monstro alimentado pela culpa. Monstro do qual desesperadamente se aventura a escapar. É o passado que nos permitiu exercitar as faculdades da alma. É o passado que nos proporcionou riscos. E também nos proporcionou o seguir adiante, dentre as adversidades, aportando ao momento presente, com valores novos e a consciência desperta. Não há o porquê se envergonhar ou se fugir das épocas de ignorância. Repetindo. Não há o porquê se envergonhar ou se fugir. Da lembrança das épocas de ignorância. Afinal, tudo foi útil na construção de nosso caráter e lucidez. Há um esforço caudaloso por parte de todos os caravaneiros da cidadania cósmica em retribuir gratamente ao milagre da vida, ofertando às novas gerações esta nossa vivência. as experiências. Retribuindo, aliás, repetindo. Há um esforço caudaloso por parte de todos os caravaneiros da cidadania cósmica em retribuir gratamente ao milagre da vida, ofertando às novas gerações esta nossa vivência, atestando as experiências que lograram a nossa compreensão do amar. sem exigências, sem aguardar retribuição, ou pressa, amar sem pressa. Afinal, a imortalidade é a dádiva de todos. Atrelada à lei do progresso, atrelada à lei do progresso, esta ciência anímica é um tribunal às aversas dos moldes estabelecidos pela justiça, do chão da terra, que liberta quando... ... 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 atestando as experiências que lograram a nossa compreensão do amar sem exigências, sem aguardar retribuição, sem pressa. Afinal, a imortalidade é dádiva de todos, atrelada à lei do progresso. Esta ciência anímica é um tribunal às aversas dos moldes estabelecidos pela jus, entre parênteses, justiça, do chão da terra, que liberta o vivente quando se arrepende e se esforça por reparar danos, reatando os laços afetivos rompidos por decisão própria em momentos de infância espiritual. O mal deve ser extirpado, certamente. Não puni-lo, causa revolta e ainda o mantém. A justiça divina não se recolhe à incapacidade, uma vez que o aprendizado espiritual na escola do Evangelho e a ação da lei do karma, através dos tempos, se encarregam desta mudança de pensamento e de posturas perante a vida, leis naturais, eternas e universais estão a reger os destinos dos filhos e seres do Criador. O homem é o obreiro de sua própria libertação e os obstáculos acumulados em seu caminho são os meios de obrigá-lo a sair da indiferença e utilizar de suas forças latentes. Mas, orgulhosamente, presumir saber o que não sabe é tão prejudicial quanto ignorar o conhecimento das verdades que proporcionam o bem. O glorioso progresso e o caminho da felicidade. A sabedoria é ter consciência da própria ignorância ter a mente sempre atenta para as lições da vida. A lei natural fornece o direito natural decorrente do cumprimento de deveres a reger todo o cosmo. Por fim, por fim, Obrigado.